Música Olá, ministro das relações exteriores viaja para o Oriente Médio para propor acordos de paz na região. Economia, pesquisa do IBGE mostra aumento na produção industrial. E na reportagem de hoje você vai conhecer um artesanato diferente. O Notícias Suprem começa agora. Fique conosco! Música O ministro das relações exteriores, Antônio Patriota, viaja nesta semana para o Oriente Médio com o objetivo de defender a busca por acordos de paz e pelo fim dos conflitos armados. A viagem tem dois destinos, Israel e Palestina. A intenção do chanceler é demonstrar a preocupação que o Brasil tem com a região e com a necessidade de estabelecer o diálogo entre as duas partes envolvidas. Música A produção industrial aumentou em nove dos 14 locais pesquisados pelo IBGE de julho para agosto, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira. O maior destaque vai para o estado de Goiás, com avanço de 10,3% no período, seguido do Amazonas com 7,6% e de Minas Gerais com aumento de 4,8%. Música Uma ONG da cidade de São Sebastião, a 25 quilômetros de Brasília, busca incentivar a leitura com a Oficina de Bibliotecários Mirins. A instituição atua há oito anos com várias atividades ligadas à educação. A ONG Promovida oferece aulas e oficinas extra-classes para jovens de 6 a 14 anos de idade. Para fazer parte da associação, eles devem ser assidos na escola e não terem reprovação no currículo escolar. A coordenadora da associação explica que os jovens têm todo o suporte para evitar reprovações. É uma exigência que esteja bem na escola, porque nós oferecemos todo o apoio, todo o suporte necessário, material, pesquisas, ajudamos nos deveres, nos trabalhos. Então, não tem como reprovar na escola. Ele está aqui, como eu falo, são professores particulares deles. Para promover o ato da leitura, a instituição oferece aos frequentadores a Oficina Bibliotecários Mirins. O objetivo da atividade é fazer com que os alunos tenham mais contato com os livros, além de criarem o costume de consultá-los sempre. A coordenadora pedagógica explica que a iniciativa faz com que os jovens aprendam a usar os livros para a pesquisa ou mesmo para o lazer. Essa iniciativa foi muito bacana, pois ela auxiliou as crianças a resgatarem o gosto pelos livros. Então, a partir dessa busca de conhecer melhor a importância dos livros, não se apoderar só das ferramentas da internet, as crianças conheceram que a literatura tem gosto, tem prazer e leva a outro mundo, a outros conhecimentos, expande o conhecimento que eles têm. Este aluno de 13 anos frequenta a Oficina Bibliotecários Mirins. Ele conta que quando participam da atividade, os outros estudantes se sentem incentivados a lerem e ajudarem na organização da biblioteca. Vendo os outros, eles devem pensar assim, ah, deve ser legal aquele trabalho, vamos lá pegar um livro. E esses que vêm também, pode chamar os outros para vir também. Esta outra voluntária participa da oficina há um ano. Ela explica que aprendeu a ser receptiva e tratar as pessoas com mais respeito. Eu gostei muito de trabalhar aqui, porque eu trato bem as pessoas, aprendo a ler melhor literatura, que é sempre bom. A biblioteca do projeto promovida funciona desde 2004. Com 3.200 obras, os oito bibliotecários mirins que trabalham aqui no turno da manhã e da tarde, organizam e fazem empréstimo de livros. E quem presta serviços aqui, admite querer um futuro melhor e conseguir um bom emprego no mercado de trabalho. Vai ajudar a gente no futuro para conquistar, trabalhar em uma empresa maior no mercado e também para os alunos da promovida ficar mais cientes que pode usar esses livros do que os outros. E quem tiver interesse em ajudar a instituição com a doação de livros, pode entrar em contato pelo telefone 3335 7031. Um ranking da Inglaterra coloca a Universidade de São Paulo como uma das 200 melhores do mundo. A USP subiu 20 posições em relação à última pesquisa, passando da posição 178 para 158 e é a única instituição da América Latina entre as primeiras colocadas. O primeiro lugar ficou com o Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. Empatadas na segunda colocação estão a Universidade de Oxford, da Grã-Bretanha e a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Já foram liberadas as consultas ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2012. Os valores, que somam R$ 1,5 bilhão, serão pagos no dia 15 de outubro para R$ 1,5 bilhão de contribuintes. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal ou pelo telefone 156. Bonecos, animais e até monumentos históricos em miniaturas feitas com palito. Na nossa reportagem, a gente mostra o trabalho diferente de um artesão nordestino apaixonado pela cultura popular. Morador da cidade de Planaltina, a 35 quilômetros de Brasília, o artesão Adeilton inventou uma nova forma de fazer arte, esculturas com palitos de dente e de fósforo. As peças cabem na ponta do dedo e por serem miniaturas, o trabalho é demorado e requer muita paciência. O artesão explica que fazer objetos tão pequenos exige que as pessoas parem e olhem com cuidado para contemplar todos os detalhes das peças. Esse mundo contemporâneo que a gente está vivendo é que o olhar cada vez é mais rápido, é mais dinâmico, então é uma forma da pessoa parar para poder ver uma peça, ver uma obra minha. Porque se você parar e só olhar uma peça de 2, 3 centímetros de tamanho, você não vai ver essa peça. Então você tem que parar e ver pelo menos uns dois minutos para poder dar uma olhada na peça, justamente para quebrar um pouco essa correria. Aproveitando ao máximo cada palito utilizado, Adeilton conta que o trabalho é totalmente sustentável, pois busca não desperdiçar nenhum tipo de material na confecção dos produtos. Eu reaproveito o palito, digamos, eu uso ele 100%, então eu procuro não desperdiçar material e reaproveitar caixas de fósforo vazia, palitos de fósforo riscados, né? E de uma maneira para que realmente o trabalho seja sustentável, é fazer o máximo que eu puder com o mínimo de insumos. E tem peças para todos os gostos. O artista explica que uma das preferidas é o beija-flor, mas as corujas e até mesmo jogadores de futebol também são bem requisitados. Quem um dia imaginou ver alguns monumentos de Brasília assim, na palma da mão? Há dez anos no mercado, o artesão Adeilton já produziu mais de 10 mil peças. Viajando pelo Brasil, ele busca por meio da arte retratar a cultura popular brasileira. Essa valorização do que é nosso, do nacional, da cultura popular, aquela cultura feita pelo povo mesmo, então eu considero isso muito importante para você acreditar e pregar isso. Uma preocupação do artesão é que as peças tenham um preço acessível para atrair pessoas que não estão acostumadas a comprar objetos de arte. É um trabalho que eu realmente quero que ele seja acessível. Eu quero que eu faça um trabalho para que as pessoas comprem, as pessoas levem para casa, apresenteiem, né? Porque não é muito comum se comprar arte no Brasil. Então se ela for um preço muito elevado, aí você não vai ter um público, que o público que eu quero atingir é o público realmente mais popular, né? 90% do que eu vivo, o que eu vendo são essas pecinhas populares de no máximo 50 reais. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho desse artesão, pode acessar o site www.artedopovobrasileiro.blogspot.com Um estudo feito na Finlândia afirma que o licopeno pode proteger o organismo contra o acidente vascular cerebral. A pesquisa acompanhou um grupo de mil homens durante 12 anos e mostrou que aqueles com alta quantidade de licopeno no sangue tiveram 55% menos chance de sofrer um AVC. A substância antioxidante é facilmente encontrada nos tomates e é responsável por dar a cor vermelha ao fruto. O IBAMA decidiu aumentar o número de vagas para o concurso público que será realizado para o cargo de analista ambiental. A última informação divulgada era de que haveria 61 vagas. Agora esse número subiu para 108, conforme o Diário Oficial. A remuneração é de mais de 5 mil reais e o prazo limite para o lançamento do edital é março de 2013. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!